Vamos fazer o freestyle, esse que é o nosso dilema Agora vem esses três aqui só pra roubar minha cena E é assim que nós faz, os caras são foda Vai vendo que eu passo a rima e a gente incomoda Não importa da onde a gente vem, onde vai A gente faz a rima, tropeça, mas nunca cai E se um dia cair, mano, pode passar Se um dia eu cair no chão, mesmo assim eu vou levantar Vamos fazer outro oito versos pra ficar da hora Sempre fazendo acima aqui que revigora Salve Cante, Alvarenga e Leozinho Os caras que cola no sapatinho, mas são os puta viadinho E é isso que eu digo, porque o freestyle é foda e é meu abrigo Aê, satisfação família, tamo junto Aê, assim que vai Então, é tipo numa troca e no suíte Eu tenho a agradecer, moleque, eu tenho o orgulho dessa equipe Aê, primeiramente batalha da aldeia Eu venho pra fazer o freestyle, moleque, que aqui semeia Aê, orgulho desses caras que não são vacilão Sempre me acolheram, sempre me estenderam a mão Eu só tenho a agradecer esses moleque Porque por eles hoje eu tô aqui propagando o meu rap Primeiramente, obrigado muito assim Pelos treinos, moleque, por sempre acreditarem em mim Aê, Cante, moleque, não falha Se você parar, eu julho que um dia eu te mato na batalha Primeiramente, mano, não é assim Eu venho fazer o rap, moleque, no sapatinho Aê, é tipo Becacril Eu tenho orgulho desses leque, mano Assim que a gente vai de janeiro até abril Aê, o Cante parar de batalhar é tipo assim É a mesma fita do Snoop Dogg parar de fumar um verdinho Aê, aí não combinou Cê tá ligado, cê é freestyle, não vim parar da retrô É tipo roubar cena, leozinho não é comum Mas não morre que nem Ayrton na Fórmula 1 Aê, eu vim pra destacar Cê sabe que o verso é bom, agora vou te falar É um bagulho louco, tio Ontem era 500 inscritos, agora já tá em quase 8 mil Não dá pra entender, tá ligado, desenvolvendo Mas não é nóis, é todo mundo que tá crescendo É a cultura, tio É o mais importante Cê sabe que cê é freestyle, agora eu sigo adiante É porque se um cresce, cê sabe que esse é o conjunto Felicidade não é dele, é de todo mundo junto Aê, irmão, aqui na tia Crescendo é individual, vai crescer toda a família Ah, toda a família, um salve agora, mano Eu sigo na trilha, cê tá ligado que eu vou no meu caminho Eu deixo um salve pro Thiago Alvarenga e Léozinho Aê, vai vendo que o mano vem com a rima que não é brega Nós rouba a cena com a inteligência mega Cê tá ligado, meu mano, mas eu não uso botox Inteligência mega atrás da Megan Fox Aê, irmão, eu tô brincando Calma aí, fruta, porque eu ainda estou namorando Mas tá tudo bem, eu sou o Jerry, não fujo do Tom Por falar em mega, foda-se o sistema e os Megatron Cê tá ligado, Drew? Agora, meu mano, o verso aqui é do Bru Aê, eu sou bem capaz e eficaz Formula 1, não, eu prefiro fórmula mágica da paz Então vai vendo, meu mano, que isso é incomum Eu vou ligar o Lucão e vou no estilo F1 Mas não vou na corrida, cê tá ligado, mano? Que a rima é ninguém lá Aê, olha só, meu mano, esse assunto, você tá ligado? Que já é banal, meu mano, se pá, eu sou meio fogado E deixa um salve aqui pro canal Eu parei com a batalha, meu mano, mas eu não dou falha Pode ter certeza, meu mano, eu não tô na revolta Um dia o cante volta E por enquanto, olha só que eu não me irrito Freestyle dos mano bonitos Se vocês gostaram, meu mano, então vai Se torne um inscrito Realzinhos Realzinhos Dois Tá demais Dois 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 Dois